Eu só quero que esse ano seja muito bom pra mim E com você assim, sempre ao meu lado Se você decidiu, tem a vida pela frente Vamos casar, é desespero sempre E eu nem sei porque estou tão otimista É que seu riso me dá coragem pra voar Eu só quero que esse ano seja muito bom pra mim Seu futuro é o meu lado Se você decidiu, tem a vida pela frente Eu só quero que esse ano seja muito bom pra mim E meu filho já cresceu Parabéns, cara, mamãe Parabéns, mamãe E eu nem sei porque estou tão otimista É que seu riso me dá coragem pra voar E eu nem sei porque estou tão otimista É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar É que seu riso me dá coragem pra voar E não eu nem sei porque estou tão otimista nunca vai dizer nada sua vida tudo e na verdade você não pode provar isso e vazão você não viu, e não ouviu e na verdade você nem sabe que nunca vai dizer nada nunca wiretome saber o que você acabou você não viu, e não ouviu e nunca vai dizer nada sua vida tudo e na verdade você não pode provar e saiu, trabalha, trabalha então o mesmo trabalho Ele sabe, ele sabe, ele não vai fazer nada Não vamos saber o que pode acabar Ele estava lá Tomy, está tudo bem, você me entende? Não preciso ficar com medo, querida Tomy, está me ouvindo? Tomy, você me entende, irmão, mãe? Tomy, Tomy! Sou por inquieto, mas só por fora Parece estranho, mas seus olhos estão vivos agora Só por inquieto, um bom caminho, tão forte e tão claro E observa, aprende e espera o seu destino raro E seus limites, lá Há lugares onde você nunca foi Uma viagem estranha Que virá demor É tudo um delírio que te faz tremer Imagens cançam ao redor de você Meu sonho sorria A filha está lá Mas ganha a viagem E vai te levar Nada útil, nada a dizer e nada pra ver Só retalho Só retalho Seguir o sol Pra ele descer E seus limites vão levar A vida que você nunca foi Uma viagem estranha Interimina Seus olhos podem dizer que eu sou A sua verdade me desocupou Um farol que me liga A filha que me traz Uma luz que me brilha E me traz Sua paz A filha que me traz